Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Thiago Furacão e hoje eu vou fazer um desafio com os meus amigos. O que acontece, pessoal? Eu vou desafiar eles a montar nos boi. Nós estamos aqui na temporada da Casa da Árvore e aqui do lado tem um pasto que tem umas vacas, uns boi. E eu vou desafiar eles a montar nesses bois, valendo 100 reais para quem conseguir montar, cara. Ixi Maria, vai dar beão. O que você acha, Cauê? Cauê, o que você acha? Cauê já partiu. O que você acha? O que você acha deles montar no boi? Você acha que vai conseguir? Eu acho que não. Esse dia eu desafiei eles a tentar chegar perto do boi ali para montar, porque o Henrique fala que ele é vaqueiro, de vaquejada, mas ele não chegou nem perto. Nós encontramos um cavalinho ali e o Hélio até montou no cavalo, mas vamos ver se hoje eles vão aceitar esse desafio. Então já vai descendo o dedo no like e eu convido você que não é inscrito a se inscrever aqui no canal. Vamos ver se eles vão aceitar o desafio. Bora lá, Thaís? Vamos lá. Bora. Oi Henrique, ué? Vou fazer um desafio com vocês. 100 reais, quer? Lá vem, lá vem. 100 reais, 100 reais, 100 reais. É ele, depende mais. No pix, no pataco, 100 reais, quer? Bora. Quem montar no boi? 100 reais? 100 reais. Vamos agora. Sem conto? Sem conto. Mas ali não tem como montar não. Sobe por cima e vai jogando lá para lá. Se vira. Vamos fazer assim, você fica lá daquele lado, eu vou apagar ele. Jogar para baixo? É, descer para lá e lá não tem salida. Oh, se você não pagar depois, você vai? Ô, filho, 100 reais. Você fica lá na ponta. Mas tem que subir? Vai ficar lá na ponta, você fica lá na ponta. Tem que subir, né? Então vai, vai ficar lá na ponta, lá. Não vai machucar. Sem conto, não vai estar lá o médico. É 100 reais para cada um, 100 reais para cada um. 100 reais para cada um. É vocês quem está, nós fizemos a proposta, se você quiser. Você tem que ficar lá dentro. Será que eles vão dar conta? Não. Olha aí. Vamos montar em cima ou está assim com relar nela? Não, montar. Vamos dar em cima? Montar. Aí é fácil, só relar nela, né? Ela está quentrada, ela está quentrada. Olha lá, olha lá, pega lá. Tem que ser a vaca por cima dele. Tem que pegar isso aí. Tem que entrar, Henrique. Gente do céu. Olha lá, já ergue a cabeça. Tem que ser ele com a folha da vaca. Você está encarando ela, Henrique? Está namorando? Vem daqui, vem daqui. Estão todas olhando. Vai, Henrique. Joga para baixo. Vai, sai correndo. Está com medo? Está com medo de não, Henrique. Não tem medo disso, não? Está com medo da vaca, Henrique? Não, não dá para sair lá embaixo. Vai, Henrique. Vai, Henrique. Será que ele vai dar conta? Será? Eu não sei. Vai, o Henrique. O Henrique está com medo. Nossa, se tocar lá embaixo, eu vou acertar. Puxa um zoom aí. Puxei. Elas vão sair lá, olha. Elas vão sair por lá. Esses moleques... Olha lá! Vai! Estou filmando. Olha lá! Perdeu todas. O Elas estão mole do caramba, velho. O Tiago entrou na frente delas. Está lá mesmo filmando. Vai, vem. Vai, sim. Ele não tem coragem. Deixa ele cercar para você ver. Deixa eu tirar a camisa. Então vai. Deixa ele cercar para cá para ele ver. Vai, vai. Dá a camisa aí. Não, cara, você como é que... Não, não parece que o seu me arranhamos aqui. Não, vai. Olha lá, olha lá. Pega, o Elas. Vai, o Elas. Perdeu a mamãe. Ela se troca. Olha lá em cima, se forcando ela. Está cansada, velho? Nossa, eu acho que ela ia pegar eu, filho. Você é louco? Deu um pulão ali. Para guardar ela. Cadê o Elas? Está indo lá? Não sei. Cadê? Está indo lá. Ixi, agora até vou jogar elas para baixo. Vai. Olha lá, olha a galera. Vem, Henrique. Sai ela, Henrique. Ela está vindo, Henrique. Vem, vem. Elas estão vindo. Mas ele não vai conseguir trocar elas aqui embaixo. Tota isso. Tem que sair daí. Ah, está com medinho, rapaz? Ele está vindo. Ele está esperando você mandar ali para o corredor, Elas. Para o corredor. Espera aí, Henrique. Eu vou entrar e eu vou ajudar o C. O que tem aí? Está escondido. Está escondido. vai Henrique ele trouxou mais pravo velho olha lá, você me trouxe em vai dando as costas para ele que ele vai em cima de você, vai se a gente passar lá na cerca e ficar do lado de lá ele vai passar para aquele lado de lá ele vai pular lá? tem calma velho, tem calma não, 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 não vai não dá não dá? ela é ligeira agora ficou ela sozinha olha lá ela vai ganhar, que jeito? vocês não chegam perto? eu estou perdendo ainda, mano não dá, ela não deixa vai lá velho, pula por ali, joga ela para cá de novo vai lá Henrique pula aqui tem que abraçar ela, pegar ela mas o negócio é que nós não podemos apertar ela no canto da cerca porque ela passa nos aranos ela não vai amor, ela vai subir aqui vocês dois perderam cemão, tá? não perdeu não, né velho não, eu mostrei a você que o senhor não montava não sobe em cima, sobe em cima que ela vem não vai sobrar em cima que você procura mas como é que você vai coisa a hora? se você vai, tem conta para cima, você não pode vir não dá, ela corre eles tem medo na hora que eles estão perto dela não vai sobrar não vai sobrar em cima mas não, eu não tive medo, eu fui para cima e morre vai vai, vamos lá ela sobe ela sobe perigoso ela arre perigoso ela arrebentar a cerca vai Henrique ele entrou de novo eu vou pegar ela por aqui vai Henrique o Henrique me trouxe ela onde ele está ele está deitado lá vai pegar ela tá, corre é agora Henrique vai Wellington abre os braços, joga ela para cá vai Henrique vai Henrique galera, desculpa o áudio aí o vento mas não tem o que fazer o o o o o o o não pega não não dá não é muito rápido pode ter uma ai acorda hein será que eles vão dar conta? eles vão tentar mais? galera, os cara perdeu o cenhão o cenhão mole mole para eles pegarem o boizinho e perder o cenhão é difícil é isso ai galera vamos ver se a gente vai conseguir pegar ele ainda e não não ele 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 Obrigado.